Portas Trancadas Fecha a cortina, não diz mais nada, assim é fácil pra você Por que não desce e fala na minha cara, que não me ama e não me quer Diz algo concreto pra me convencer, que tem um motivo e não vai mais me ver Vai doer, mas vai fortalecer, eu já não aguento mais sofrer A saudade aperta, eu tento te esquecer, vendo aqueles filmes que eu já sei de cor Perco sono, pego algo pra ler, tentando amenguizar a dor Mas se é assim que tem que ser, eu vou levando a vida sem você Portas Trancadas Portas Trancadas Não me atende e nem me deixa te entender Fico perdido, quero um motivo, sempre comigo ou com você Com os olhos d'água, bem na sacada, diz que é melhor eu te esquecer Fecha a cortina, não diz mais nada, assim é fácil pra você Por que não desce e fala na minha cara, que não me ama e não me quer Diz algo concreto pra me convencer, que tem um motivo e não vai mais me ver Vai doer, mas vai fortalecer, eu já não aguento mais sofrer Sofrer A saudade aperta, eu tento te esquecer, vendo aqueles filmes que eu já sei de cor Perco sono, pego algo pra ler, tentando amenguizar a dor Mas se é assim que tem que ser, eu vou levando a vida sem você Sem você, sem você A saudade aperta, eu tento te esquecer, vendo aqueles filmes que eu já sei de cor Perco sono, pego algo pra ler, tentando amenguizar a dor Mas se é assim que tem que ser, eu vou levando a vida sem você Portas trancadas, não me atende e nem me deixa te entender Não se esquecer, eu vou levando a vida sem você Por que não desce e não me deixa te entender O que é tudo que eu já sei de cor Mas se esquecer, eu vou levando a vida sem você